Hollande visitou Quebec, província canadense onde a população tem como primeira língua o francês. O presidente da França defendeu a aproximação do Canadá com a Europa. Em um pronunciamento na Assembleia Nacional de Quebec, ele criticou as políticas econômicas da zona do euro e pediu maior flexibilidade. A declaração veio depois de a Comissão Europeia afirmar que a França não vai respeitar os compromissos orçamentários. No dia anterior, Hollande destacou que conta com o Canadá, que é explorador de petróleo, para ajudar no combate ao aquecimento global. A França vai sediar as negociações internacionais sobre o clima no ano que vem.